Olá, Geração Atitude. Estamos acompanhando a transmissão do Aulão Enem 2018, aqui no Colégio Estadual Leôncio Correia. Está ao meu lado o diretor auxiliar, Marcelo Monteiro. Qual é a importância desse tipo de atividade aqui para os alunos? Esse tipo de atividade é fundamental porque já vai preparando, eles vêm há anos se preparando, mas vai dando um caminho agora na reta final para um passo, um dos mais importantes que eles já vão tomar na vida deles, que é fazer o Enem, sair do, assim que eles saírem, concluírem o ensino médio, o que eles vão encontrar pela frente, eles vão começar a dar um caminho para a vida deles e para que eles possam andar com as próprias pernas. Então é fundamental esse tipo de programa, de evento, para que eles já vão se acostumando e tendo ali um caminho um pouquinho mais tranquilo para os dois grandes dias do Enem que eles têm. E acaba sendo um incentivo. Ah, com certeza, com certeza. Esse incentivo, eles vêm todo o envolvimento de professores, aqui do colégio, toda a equipe que vem, isso já começa a dar um incentivo a mais. Eles já estão motivados para fazer o Enem e isso é um incentivo a mais. Obrigada, Marcelo. Acompanhe a cobertura do Aulão Enem 2018 na Assembleia.